O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, Jesus Cristo, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, Jesus está ensinando seus discípulos e, mais uma vez, utiliza a retórica de parábolas, ou seja, de histórias, pequenas histórias. O reino dos céus é como a história das dez virgens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. A parábola das dez virgens é uma alerta e recado direto para a nossa postura de vida cristã. Como somos cristãos na família, na sociedade, enfim, onde estivermos no cotidiano. As imprevidentes, como a própria palavra indica, não se preveniram, não levaram óleo suficiente para as suas lâmpadas. O noivo chegou e não havia mais tempo para buscar o óleo para se manterem iluminadas. Pediram emprestado aquelas previdentes que não lhe concederam e, por isso, não é um gesto de egoísmo. No momento do encontro com os noivos, Jesus, cada pessoa será responsável por si mesma. Enquanto estamos a caminho do eterno banquete nupcial, podemos e devemos nos ajudar mútua e cristãmente. Mas cada pessoa precisa se prevenir, levar óleo suficiente. Prevenir é a palavra de ordem e de salvação. Prevenir-se, nesse caso, é sinônimo de preparar-se. O discípulo cristão, chamado a seguir o mestre, abastece sua lamparina com reservas suficientes e transbordante do óleo, do amor e da misericórdia, da caridade e da fraternidade. Assim abastecido, quando se ouvir, ide ao seu encontro, o noivo chegou, não haverá desespero nem necessidade de se voltar atrás para buscar aquilo que já deveria estar consigo. Rezemos pelos doentes, pelos que necessitam das nossas orações da intervenção divina. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda a paz, a saúde e tudo o bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.